Já fiquei sabendo No que me disser Mas se eu não puder Vou entender Na estação seguinte Me contou alguém Que se eu tô com bem Esperar por mim Queria que isso Não fosse verdade Mas na realidade Eu já te perdi Sei que meu mundo Vai cair Quando o trem sair Levando você Vou chorar Vou sofrer Vou fumar Vou beber Em meu amanhã Nem é bom pensar Vai ser de amargar Eu já fui sem ti Vai com Deus amor Vá sem piedade Prefiro a verdade Que é te ver mentir Sei que meu mundo Vai cair Quando o trem sair Levando você Vou chorar Vou sofrer Vou fumar Vou beber Viver Ele Não want Viver Vai ser